Se quer dormir na nossa área, vai ter que pagar o aluguel. Ei, deixa o cara em paz. Você não sabe como fez aquilo, não é? Deixe-me explicar pra você. Ao longo da história, sempre existiram guerreiros, chamados de cavaleiros. Eu acredito que Atena salvará o mundo. Sempre que Atena está querido, os cavaleiros surgem para protegê-la. Este é o seu destino. Peteoro, te pegam! Temos que atacar aí juntos! Eu deveria ter te matado antes. Sei. Se for pra morrer, vamos morrer juntos. Eu deveriaizar! Eu Panvs он ama e rifame! Eu deveria passar ver a todos! Eu deveria serestimados. Eu deveria serrestimados. Eu deveria ganar eles, eu deveria ter perd- Eu deveria serrestimado! Obrigado.